Vamos seguir em frente Aqui galera, ó Já dá pra ver que tem uns desenhos aqui De Jesus Cristo, né Uma obra de arte aqui nas pedras Isso aqui é a palmeira dos índios, tá Mas vamos em frente Gente, tô chegando aqui Bem Vocês sabem, né Que já aqui é Santuário, né Da mãe Amparo, né Vou dar uma paradinha por aqui, gente Ó Como é lindo aqui Vou dar uma paradinha por aqui, gente Na frente tá o Cristo Não sei se dá pra você ver Mas falta pouco, né Essa é Nossa Senhora Do Amparo, né É obra do prefeito Júlio César Aqui Da princesa do sertão Palmeira dos Índios É esse homem que trabalha, né Esse É um prefeito que sabe honrar o voto Pra quem reconhece o trabalho dele, né Olha aí Coisa linda aí É obra do prefeito Júlio César Olha aí, gente É obra do prefeito Júlio César, tá Muito lindo mesmo Gente, a chuva vai pegar, viu Isso é a cidade de Palmeira dos Índios A cidade de Graciliano Ramos Né, Graciliano Ramos Muito bonito, gente Vamos continuar Assim a Nossa Senhora do Amparo Nos permita, né Beleza, gente